Olá turma do Futebolês, passando aqui para falar sobre essa derrota do time do Ceará para o Curitiba por 1x0. O Ceará até fez um bom primeiro tempo, pelo menos até levar o gol. As mudanças feitas pelo Lúcio Gonzalez com a zaga que teve que ser readaptada, ainda mais com o Messias que se machucou durante a partida e a entrada do Marcos Vitor, o time sofreu bastante com isso. Mas foi um primeiro tempo até levar esse gol que o time conseguiu jogar bem. Criou algumas oportunidades com o Vinas, sempre atuando pelo lado direito. Mas deu para perceber claramente que o time tem uma deficiência enorme no setor de ataque. Não é à toa que o time do Ceará tem apenas 26 gols marcados em 28 partidas. Isso só mostra como o time tem essa dificuldade. Alguns jogadores que eram para estar rendendo não estão rendendo. Hoje contra o Curitiba foi claramente. Você tem um Lima que até tem um esforço maior. Eu acredito que não falta empenho desses jogadores do setor ofensivo. Lima corre bastante, o Vina, a Mendonça, mas não foram bem. Hoje tecnicamente falharam bastante, pouco produziram, apareciam, mas não sabiam realmente o que fazer. O jogo para mim é que é o destaque, o destaque entre aspas, o menos ruim de todos. O jogo aparecia, quando a bola chegava nele, ele criava alguma coisa. Ganhou todas por cima, mas faltava colocar uma finalização para dentro. E o time não conseguia chegar no ataque da equipe do Curitiba. O time tinha um estilo de jogo em que o Guto recuou à equipe do Curitiba e o Ceará pressionava. Mas não sabia como penetrar na defesa do Curitiba. E aí o Curitiba, jogando estilo Guto Ferreira, que todo mundo sabe, aquele 4-2-3-1 com o Fabrício lá na frente, jogava atrás, recuando, esperando apenas um erro do Ceará, que saía com a bola e acabava errando. E aí o Curitiba chegava. E foi assim que conseguiu o gol. E para mim, o setor defensivo comete uma falha terrível. Não é possível você admitir um time de Série A, um time que, apesar de estar com a defesa reserva, levar um gol em que o atacante adversário cabeceia dentro da pequena área, sem pular, ajeita para o companheiro e o cara dentro da pequena área, na linha da pequena área, faz o gol. Isso só mostra que tem algo errado. O Lúcio precisa consertar isso. Eu respeito, acredito, até que com a defesa nova, você ter o Lucas Ribeiro e o Marcos Vitor, dois jovens, é difícil mesmo ser, mas não pode, é preciso testar isso. O Lúcio teve dez dias, uma semana seguida, para testar uma formação. Óbvio que com a saída do Messias maculou, dificultou mais ainda essa imagem da defesa alvinegra, mas isso prejudicou demais o time. No segundo tempo, eu esperava que vinham algumas mudanças. O Curitiba mudou, saiu o Robinho, entrou outros jogadores, mas a ideia do Lúcio era manter o time, um time que não foi bem depois que levou o gol. Eu esperava Guilherme Castilho, eu esperava até John Vazquez, Yuri Castilho, como ele fez, Eric depois colocou, mas eu esperava também Diego Rigonato, que vinha bem, que demonstra ter sido um jogador que quando entrou fez alguma diferença. Mas o Ceará, naquele estilo de que tem uma deficiência, não somente no ataque, mas no meio. O meio falhou bastante, faltou criatividade. Na única oportunidade boa mesmo, o Vina voltou um pouco para recuar, para jogar um pouco mais no meio. Acertou uma bela bola para o Jô, que aí mostra a qualidade do Jô. Se fosse qualquer jogador, segurava a bola no peito, tentava o gol, mas ele ajeita para o Mendonça, que chuta e faz uma bela defesa do Gabriel. O jogo, infelizmente, estava impedido. Mas só mostrou que o time tinha condições de jogar dessa forma. Aí faz um gol, obviamente um gol muito discutido, uma polêmica muito grande. Para mim tem até empurrão em cima do jogador do Ceará. Poderia ter marcado o pênalti que for, mas o Arthur viu e realmente estava um pouco à frente, o Marcos Vitor, e aí o time não consegue mostrar competência e capacidade para empatar a partida. O Lúcio ainda faz umas mudanças no finalzinho, que para mim também não concordo com as mudanças do Lúcio. Ele tirou o jogo, que era o jogador de referência, que estava ganhando as bolas lá em cima. E aí tirou o jogo, o time ficou sem referência. Quando colocava na área, não tinha ninguém. E aí só mostra que realmente o Ceará não fez uma boa partida, e precisa corrigir muita coisa, principalmente no setor ofensivo. Acho que o Ceará tem uma deficiência enorme, e alguns jogadores que a gente sempre considerava que fariam a diferença, como Vina e Mendonça, não estão jogando bem. Agora tem uma pedreira pela frente, que é o América Mineiro, e isso vai ser contado, porque agora na beira da zona de rebaixamento, está três pontos do Havaí, está em décimo sexto, é o primeiro à frente. Se precisar vencer o América, que vem numa crescente no Castelão, três horas da tarde, vai ser um desafio enorme. E para provar se realmente esse elenco tem competência, assim como a comissão técnica. Tchau. Tchau.